Música Certo dia, um homem visionário e ao mesmo tempo profeta afirmou É bom caminhar Caminhar é expressão tão profunda e tão bela Que não se aplica apenas a marcha que nossos pés realizam Pelas ruas da cidade ou estrada fora Se caminhar fosse apenas isso, já seria muito Gosto de percorrer estradas, sobretudo quando há árvores, sombras Às vezes até cantos de passarinhos Hoje estou pensando nas caminhadas espirituais Caminhar, sinônimo de não parar, não se acomodar Avançar, progredir, caminhar na fé, na esperança e no amor Caminhar na compreensão humana Em lugar de apressar-nos em julgar e condenar Entender sempre mais que cada criatura é única Compreender que é de fato impossível julgar Caminhar, caminhar na capacidade de ouvir Como falamos Como temos dificuldade de dar a vez aos outros Caminhar na capacidade de dialogar Dialogar não é fazer de conta que se escuta os outros E já trazer as conclusões decididas e prontas Caminhar na paciência consigo mesmo É orgulho ficar sem entender que somos capazes de cair Ter paciência consigo não quer dizer deixar de lutar para não cair Mas descobrir que somos fracos e pecadores Caminhar na confiança de Deus e do próximo É triste viver desconfiando de tudo e de todos Caminhar, aproveitar a vida recebida de Deus Ganhar companheiros de caminhada Caminhar sem perder o rumo E sabendo que a meta final é o par É trilhando essa estrada que temos o prazer de apresentar o Caminhar Marista Vol. 2 Seu objetivo é subsidiar a todos no Grupo Marista naquilo que é essencial em nossa caminhada A espiritualidade Cada espiritualidade contém Título Epígrafe Uma pequena reflexão que inserirá na temática proposta Uma pequena história Que nos preparam para ouvir o que o Senhor nos tem a dizer em sua palavra Luzes Bíblicas Luzes Bíblicas É o momento de ouvir o que Deus nos tem a dizer Luzes Maristas Pistas no estilo marista de vivermos a nossa espiritualidade Conselho de Francisco Pequenos textos do Papa Francisco que nos ajudam a viver a nossa espiritualidade em comunhão com a Igreja Oração final Encerrando uma pequena oração Pois a vida marista é também uma vida de oração Que iluminados por São Marcelino e a nossa boa mãe sejamos felizes nesse propósito Oração final É o momento de ouvir o que Deus nos tem a dizer em sua palavra